Essa é a nova da putaria, diretamente da Ciclora Faz um reversinho pra mim, faz um reversinho Faz um reversinho Faz um reversinho Faz um reversinho Já que hoje cê tá demais, pode me sentar pro pai E bolando até o chão Caralho! Ai, beleza, buda e pai Joga pra frente pra trás Na frente do paredão Tá porra! Já que hoje cê tá demais, pode me sentar pro pai E bolando até o chão Ai, beleza, buda e pai Joga pra frente pra trás Na frente do paredão Faz menina do Tik Tok Não mete o louco Faz um reversinho pra mim, vem sentar de novo Faz um reversinho pra mim, vem sentar de novo Faz um reversinho Vem sentar de novo Já que hoje cê tá demais, pode me sentar pro pai E bolando até o chão Ai, beleza, buda e pai Ai, beleza, buda e pai Joga pra frente pra trás Na frente do paredão Diretamente da Cyclone Faz um reversinho pra mim, faz um reversinho DJ Paul e pai DJ Paul e de novo DJ Paul e de novo Ai, cê gosta, né? Ai, cê gosta, né? Já que hoje cê tá demais, pode me sentar pro pai E bolando até o chão Caralho Ai, beleza, buda e pai Joga pra frente pra trás Na frente do paredão Já que hoje cê tá demais, pode me sentar pro pai E bolando até o chão Vai, beleza, buda e pai Joga pra frente pra trás Na frente do paredão Faz menina do Tik Tok Não mete o louco Faz um reversinho pra mim Vem sentar de novo Faz um reversinho pra mim Vem sentar de novo Faz um reversinho Vem sentar de novo Já que hoje cê tá demais, pode me sentar pro pai E bolando até o chão Vai, beleza, buda e pai Joga pra frente pra trás Na frente do paredão Vai, beleza, buda e pai Diretamente da Cyclone Faz um reversinho pra mim Faz um reversinho DJ Paul e de novo Faz um reversinho Ai, cê gosta, né? Faz um reversinho